Vamos ver o que a mamãe está fazendo com o Tom. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Api, 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 api. E aí, galera? E aí, Tom? O que você está fazendo? Estou lendo. Estou lendo com a minha mãe. Olha que legal esse livro, gente. É inglês. Sabe como eu não sei falar inglês tão bem? Eu vou falando com ele, ó. Daí, aqui, ó. Ó, vamos ver se vocês adivinham. É laranja e os coelhos te amam. Cara. Daí você abre aqui, ó. É a cenoura. Que ventura. Daí você vai passando, ó, por exemplo, aqui, ó. No inverno, você me usa em suas mãos. Daí você abre. Blues. Tá bom, né, gente? Porque não quer que você... É todo independentezinho. É, a cenoura. Hoje nós tiramos o dia para passar o dia inteirinho em casa mesmo. Sem fazer nada. E com o Tomzinho. Sem fazer nada, entre aspas, né, gente? Porque... Tem que ser movimentado. Porque o dia tem muito movimento, né? Olha, ele não para. Gente, olha só. Tava falando com o Will agora. Que já fazem... O Tom vai fazer o quê? Um ano e duas semanas já. E ele não anda. Não anda. A gente coloca ele para andar e ele não quer andar. Ele quer engatinhar. Ele começou a engatinhar muito cedo. O Tom começou a engatinhar com seis meses. A se arrastejar. Sempre seis meses. Ele ficava se arrastejando, arrastejando no chão até que ele começou a se ajoelhar. Em dezembro, quando ele tinha sete meses, ele começou a engatinhar mesmo de fato. Por conta disso, eu pensei, nossa, ele vai engatinhar com nove... É, vai andar com nove meses. Vai andar muito cedo e tal. Chegou nos nove meses, nada. Um ano, nada. Agora tá com um ano e duas semanas e ainda não. E eu fiquei pensando, por que o Willian começou a andar com... Nove meses. O Willian começou a andar com nove meses. Eu comecei a engatinhar cedo e andar bem cedo. É. E eu achei que o Tom ia acontecer a mesma coisa. Ele, de fato, começou a engatinhar muito cedo, mas no andar ele tá meio devagar, assim. Ele já fica bem durinho. Se a gente tá bom pra ele, ele anda. Mas ele, por si próprio, demorou. Tá demorando. É. E hoje, por coincidência, eu encontrei uma menininha de um ano e cinco meses na igreja. Aí eu perguntei pra mãe, né, quanto tempo ela começou a andar? Aí ela falou, ah, ela andou com um ano e uma semana. E o Tom já tá com um ano e duas semanas. Então, tá na hora do vai ou racha. Ele tem que começar a andar. Eu comecei a andar com um ano e um mês, tá? Eu. Um mês depois, eu me fechei em um aninho. Mas, muitos crianças começam a andar com um ano e quatro, ano e cinco. A parte de desenvolvimento é muito relativa. Tem crianças que demoram um pouco mais de adquirir outras habilidades antes. Por exemplo, assim, a parte de escalar é o Homem-Aranha. Entendeu? Ele escala tudo, sobe escada, faz tudo. Assim, o joelhinho dele, eu não sei como, não dói, gente. Não sei como ficar roxo. Ele sobe mesa e escala. Ele sobe isso aqui, ó, pra vocês terem noção. Entende? Ele fica colocando o pé aqui e ele tenta empurrar essas caixas. Isso é surreal, né? Então, hoje, eu vi um negócio na internet. Como incentivar a criança a andar. Inclusive, deixem aqui nos comentários ideias pra ele incentivar o Tom a andar. Eu vi esse vídeo aqui, ó. Então, eu vou tentar reproduzir essa ideia pra ver se ele anda ou não, tá? Eu vou montar aqui e você vai gostar dessa brincadeira. Ó, um segundo que eu saí dali. O que que foi? Empurra, vamos, levanta. Vamos andar? Vamos andar aqui, ó. Empurra a mala, ó. Disseram que é bom fazer empurrar as coisas. Vai lá, empurra a mala. Levanta em pezinho. Vai, empurra a mala, filho. Empurra a mala. Vamos! Esse aqui é o andador do tempo antigo. Vamos voltar pra cá? Pra cá, ó. Vem, empurra aqui, ó. Ele já desiste, ó. Empurra aqui, vai lá. Empurra a mala. Esse vídeo é um patrocinado da Blaze. E hoje eu tô aqui pra jogar limbo com vocês, que é um novo jogo original da Blaze. Inclusive, gente, eu vou jogar um multiplicador de 71 hoje. É um multiplicador super alto, de risco alto. Porém, se eu ganho, eu ganho muito. Vou jogar 100 reais desse multiplicador. Então, bora lá. Vou ensinar vocês a jogar. Começando aqui o jogo, lembrando, né, gente, que a Blaze é só pra mais 18 anos. E quando dá esse vezes 3, eu tô perdendo, tá? Só que vocês podem ver que cai muito o multiplicador de 3, o multiplicador de 2, o multiplicador de 4. Porém, o multiplicador de 71 é risco super alto. Lembrando que comecei esse jogo, agora eu tô com saldo de 5.330 reais na minha conta. Então, vamos lá. Ô, gente, não tô acreditando. O multiplicador... Não, eu não tava nem esperando. O multiplicador meu é 71. Olha ali, ó. 71. Olha o multiplicador que caiu. 72. Olha quantas jogadas que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu perdi 6 vezes. Eu perdi 600 reais, né? E deu o multiplicador aqui. Lembra que eu tava com 5 mil e pouco na minha conta? Olha com quanto eu tô. Eu vou deixar aqui na tela o código pra vocês começarem a jogar na Blaze, gente. Lembrando que é um jogo de apostas. Não joga com dinheiro que faz salto pra vocês. Só pra maior de 18 anos. E dá pra fazer depósito pelo Pix também, tá? Inclusive, gente, lá na Blaze tem vários jogos. Não é só o Limbo, não, ó. Vou mostrar aqui a tela pra vocês, ó. Tem outros jogos. O Minus. É tipo um campo minado, ó. Que você pode estar jogando. Tem esse aqui também, que ele é muito legal. Que é o Crash. O Plinko também é um jogo novo da Blaze, né? Que foi lançado recente também, ó. Esse aqui é o Plinko. Enfim, gente, tem vários e vários jogos aqui. Usa o meu código que tá aqui na tela. Que você ganhar 40 rodadas pra começar a jogar. Pra conhecer a Blaze. Saber como que funciona. São 40 rodadas, assim, gente. Pra você jogar, entendeu? E entender como é que funciona ali o site da Blaze, tá? Lembrando que talvez é um dos maiores jogos de apostas que existem. E além desse bônus de 40 rodadas, usando o meu código, você ganha até mil reais de depósito. Então, ou seja. Colocou 100, ganha mais 100. Colocou 200, ganha mais 100. Colocou 50, ganha mais 50. Pra você tá jogando até dar mil, entendeu? Se você coloca mil, você ganha mais mil pra jogar. Eu vi uma brincadeira, gente. Que o seto é fazer com balão. E Chico tava fazendo fácil. O seto é fazer com balão. Só que o Tom, ele é meio ansioso. Ó. E é pra ele pegar essas argolinhas e fazer ele andar sem capo com apoio. Porque com apoio o Tom anda, tá? Vamos ver se ele consegue pegar. O seto é fazer com balão, tá, gente? O Tom tem balão em capo. Pega, filho. Você consegue, vai. Você é capaz. Tem pezinho. Pezinho. Aqui, ó. Pega. Pega. Pega o outro. Pega o outro, ó. Tem uma fotinho, pega. Um dedo, depois. Pega esse aqui, ó, Tom. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Só o dedo. É só o dedo? Sim. Acabou com a brincadeira bem rápida. Mas a ideia é o quê? Colocar uma fita na porta e colocar balão. É que o grande ponto é o quê? Ele já sabe, digamos, andar. O que ele precisa é de coragem, né? Ele precisa pra ficar, tipo, sozinho. É, coragem. É, coragem. Mas sabe o que eu vi, amor? A segunda dica que é pra andar é o quê? A gente ficar chamando o bebê. O pai e a mãe ficarem num canto, cada um ficar num canto. Bem pertinho. Mas bem pertinho pro bebê criar coragem, entende? A gente vai fazer isso lá na sala. Vamos ver se ele vai andar. Já pensou se nesse vídeo ele começa a andar? Deve ter uma vida tão grande. Ah, todas essas atividades que a gente tá fazendo. Falar da mamãe, vai. Durinho. Durinho. Tom, durinho, vai. Aqui, ó. Durinho. Vem aqui, mãe. Ó, pega a fita, então. Pega a fita. Vem aqui, a mamãe. Vem cá, papai, vem. Durinho. Durinho. Tensando o Tom andar. Conseguimos, não. Dança. 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 Tá. Vamos lá, tentativa 2. Vem cá, mamãe. Dá uma mãozinha pra ele, tá? Dá só a mamão. Ai, que sim. Ô! Que legal. Vem cá com o pai agora. Vamos com o papai agora. Durinho, vem. Durinho, vem. Vem, pai. Mamãe, espera aí. Tom, tá pronto de volta, Tom? Ele insiste. Durinho, vai. Durinho, Durinho. Ele viu o celular e não quer ir no celular. Vem, seu pai, Durinho. Mais uma vez. Meu, vocês viram? Vou fazer uma coisa diferente agora, ó. Eu tava sonhando, ó. Vou deixar o rapido ali, ó. Pra ele andar. O pessoal fala pra fazer isso aqui, ó. O criança vem andando. Pega aqui, ó. Pega aqui, mamãe. Aqui, ó. Esse joio. Ô, Tom, eu vou te pegar em pé, filho. Vamos andar de novo, ó. Ele se joga no chão. Vai. Agora aqui, ó. Pega aqui, mamãe. Vem aqui, mamãe. Pega aqui, ó. Você consegue, filho. Vem. Meu Deus, gente. Quem tu puxou, cara? Quem tu puxou? Vem aqui, mamãe, agora. Esse aqui não deu certo. É que ele já anda, já, gente. Há uns três, quatro meses. Só que ele tem que ir nisso. Já faz uns quatro meses que o Tom, ele anda apoiando nos lugares. Só que sem apoio, ele ainda não anda. Mas acho que ele sabe, porque ele não quer. Vem, Tom. Vem andando até o pai. Vem. Vamos até o papai? Aqui, ó. Quando estiver perto, solta ele, amor. Vai. Vai. Solta um dedo, já. Vamos até o papai. Vem aqui, pega. Ai, vamos de novo. Ai, ai, ai. Vamos, Tom. A mãozinha, vai. Uma mãozinha, vai. Uma mãozinha, vai. Bora, bora. Você sabe andar? Ó, ó. Vamos de novo? Vamos. Vai. Uma mãozinha, vai. Dá uma mão pra mãe. Vai. Você tem que ir soltando, né? Andar não anda. Mas subir a escada, gente, ó. Sobe que é uma maravilha. É. Eu não posso tirar o olho de você, né? Olha só. Ele vai chegar aqui no canto. Olha o que ele vai fazer. Presta atenção. Olha o que ele vai fazer. Não pode. Não. Não. Não tá na hora de subir a escada ainda. Olha como ele já sabe a escada. A gente tem que estar a escada em pézinho. Em pézinho. Olha isso. Não. Esse. 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 Tãozinho já foi dormir. E a nossa missão foi... Não foi concluída com sucesso. Gente, comenta aqui com que idade vocês acham que ele vai andar. Porque assim, ele sabe já se apoiar nas coisas. Ele sabe. Porém, ele tá preguiçoso pra, né? Andar assim, sozinho. Mas tudo no tempo certo, né? Tem crianças que acabam andando mais tarde, outras mais cedo. Enfim, não vamos colocar pressão. Só queria gravar esse vídeo mesmo pra gente incentivar. Bom? Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.